Boa tarde, a paz do Senhor. Sou grata a Deus por essa tarde. Quero deixar uma oração para a nossa meditação no Salmo 86. O Salmo 86, o versículo 1º, a oração de Davi. O título da mensagem desse Salmo, Davi implora ordenamente o socorro de Deus. O versículo 1º, incrina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me porque estou necessitado e aflito. Aleluia! Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. E o versículo 6, dá-me ouvido, Senhor, a minha oração, atende a voz da minha súplica. Aleluia! O salmista faz essa oração, aleluia, pedindo ao Senhor, aleluia, porque ele está necessitando, ele se encontra aflito. Aflito, ei, eu quero dizer para você, não sei como você se encontra nesse momento, por as horas que aqui são, 12 horas e 30 minutos. Se você está aflito, abatido, aleluia, confie no Senhor. Entregue tua vida, entregue teus cuidados ao Senhor, pois o mais ele fará nas nossas vidas, nas nossas famílias. Aleluia! Precisamos de acreditar e confiar, aleluia. Aqui essa palavra, ela também nos ensina, aleluia, como nós devemos também a orar, a falar com o nosso Pai, aleluia, porque ele nos ouve, aleluia. E o versículo 4, alegra a minha alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Ele pede que alegre a alma dele, ei, alegre a tua alma, confia no Senhor, aleluia. Não deixa que nada venha te abalar, não deixa que nada venha impedir das bênçãos do Senhor chegar na tua vida, no teu lar, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério. Aleluia! Que as bênçãos do Senhor venham nos visitar, aleluia. trazendo abundância de paz, de saúde, de cura, de providência nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, todos que vão ouvir esse alto. Jesus, chegue com a providência divina, pois eu não sei o que ele necessita ou ela, mas o Senhor sabe, essa pessoa que vai ouvir, que o Senhor venha abençoar grandemente com as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas parentelas. Aleluia! E todos que vão ser ouvidos, sejam abençoados em nome de Jesus.